Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar pra vocês o caso de Faith Hatchpeth. Faith Daniele Hatchpeth nasceu no dia 26 de setembro de 1992 no condado de Warren, Carolina do Norte, Estados Unidos. Filha de Connie e Ronald Hatchpeth. A família pertencia à tribo nativa americana Helio Assapone. Um ano após o seu nascimento, os seus pais se separaram e ela então passou a morar com a sua mãe e mais três irmãos em Walden, na Virgínia. O seu pai tinha problemas com tóxicos, mas isso não interferiu no bom relacionamento entre pai e filha. Ela foi descrita como sendo muito educada, atenciosa, carismática e muito estudiosa. No ensino médio, ela foi uma estudante de honra, era líder de torcida e pertencia a vários clubes e organizações extracurriculares. Ela estava indo tão bem na escola que ganhou uma bolsa para fazer faculdade de medicina na Universidade da Carolina do Norte, em Chapéu Rio. Seu sonho era ser uma pediatra, se tornando assim a primeira da sua família a se formar na faculdade. Ela então se mudou para a Carolina do Norte, para um apartamento fora do campus. Ela dividia esse apartamento com uma colega de faculdade de nome Carena Rosário e o seu namorado de nome Eric Takoy Jones. Porém, a sua intenção era mudar para outro apartamento depois que a sua ajuda financeira para os estudos estivesse disponível. Seus colegas de apartamento tinham uma relação bem complicada, porque os dois brigavam muito e às vezes essas brigas chegavam até a agressões. Por isso, depois de um tempo, os dois terminaram o relacionamento e o Eric se mudou de lá, indo morar em outro apartamento. Em 2012, ele tentou arrombar o apartamento das garotas. Ele não deixava sua ex-namorada em paz. Foi necessário que a Carena fosse até a polícia para conseguir uma ordem de restrição contra ele. E durante todo esse processo, a sua amiga Faith estava ao seu lado. Por isso, Eric foi ficando com muita raiva dela. Inclusive, ele ameaçou a tirar a vida da Faith se ela continuasse interferindo no relacionamento entre ele e a Carena. Por volta das 17 horas e 15 minutos do dia 6 de setembro de 2012, a Faith foi até o campus da faculdade para um evento de uma irmandade historicamente nativa americana na qual ela esperava fazer parte. Por volta das 20 horas, ela se encontrou com a Carena na biblioteca para poderem estudarem. Elas saíram de lá por volta das 23 horas e 30 minutos, chegando em casa por volta da meia-noite. Um tempo depois, as duas amigas saíram novamente para irem até um bar. E elas voltaram para casa por volta das 3 horas da manhã. Por volta das 3 e 40 da manhã, a Faith mandou uma mensagem de texto para um ex-namorado da Carena de nome Brandon Edwards, dizendo que a sua amiga precisava falar com ele. Porém, naquele horário, o Brandon estava dormindo e não viu a mensagem. Ele retornou só bem mais tarde, questionando de quem que era aquele número. A própria Carena tentou entrar em contato com o Brandon, mas ela não conseguiu. Ela então ligou para um amigo da faculdade de nome Jordan McCary. Ele a atendeu e depois de conversarem um pouco, ele foi até o seu apartamento buscá-la para eles irem em uma outra festa. A Carena então trancou todo o apartamento e deixou a Faith sozinha. Isso porque ela acreditava que a sua amiga já estava na cama dormindo. Por volta das 11 horas da manhã, ela voltou para sua casa. Assim que ela chegou, ela foi até o quarto da sua amiga, mas ela ficou horrorizada com o que encontrou lá. O corpo da sua amiga estava envolto a uma sacola parcialmente nu. É claro que já sem vida. Desesperada, a Carena liga para a polícia imediatamente. A autópsia determinou que a causa da morte teria sido um traumatismo contundente na cabeça. Provavelmente como resultado de ser atingida várias vezes com uma garrafa de rum vazia que foi encontrada próxima ao corpo. Ela também tinha sangue sob as unhas, o que sugeria que ela teria lutado com o criminoso para se defender. Na época, a Faith tinha apenas 19 anos de idade. Uma análise foi feita no apartamento das garotas e a polícia conseguiu amostras de sêmen em dois cômodos. Essas amostras foram levadas para fazerem testes e foi possível desenvolver um perfil de DNA. A vizinha das meninas que morava no apartamento abaixo do delas contou para os policiais que estavam assistindo televisão próximo ao horário que elas tinham chegado no apartamento delas. Ela então disse que depois de um tempo que tinha ouvido barulho de porta, que seria no caso as meninas chegando, ela ouviu três barulhos. Ela descreveu esses barulhos como sendo semelhante ao barulho de uma bolsa pesada caindo no chão ou de imóveis sendo derrubados. O primeiro suspeito de ter cometido esse crime foi o Eric, devido ser um histórico de violência doméstica e por ter ameaçado a Faith. Descobriram que três dias antes desse crime acontecer, ele havia enviado uma mensagem a um amigo e postado em suas redes sociais a frase A polícia então solicitou ao Eric uma amostra do seu DNA. Depois de muita resistência, ele acabou dando a amostra. E após realizarem comparações com a amostra encontrada no local do crime, tiveram a confirmação que ele não teria cometido esse crime, pois a comparação do DNA deu incompatível. O DNA do Brandon e de várias outras pessoas que estavam na boate onde as jovens teriam ido naquela noite também foram comparadas, porém não tiveram nenhum resultado positivo. Sem mais o que investigarem, foi oferecido uma recompensa no valor de 29 mil dólares para informações que levasse à prisão da pessoa que cometeu esse crime. Mas infelizmente, ninguém se apresentou com novas informações. Com o DNA encontrado na cena do crime, o FBI desenvolveu o perfil de um homem. E eles chegaram à conclusão de que o dono desse DNA provavelmente tinha morado próximo a feite no passado. Surgiu a teoria de que esse homem teria demonstrado interesse amoroso na jovem, mas ele não era correspondido. E isso provavelmente teria sido a motivação para ele cometer esse crime. Mesmo com todas as comparações com o DNA das pessoas que moravam na região, não foi possível chegar ao criminoso. O tempo foi se passando e a população, inclusive a própria família da feite, estavam inconformados por ainda não terem realizado nenhuma prisão. Eles nem podiam saber de todos os detalhes dessa investigação, porque todas as informações sobre esse caso ficaram sob sigilo ordenado pelo tribunal. Muitas pessoas passaram a acreditar que esse sigilo era para poderem cobrir erros na investigação. Como não terem investigado a mata que ficava na parte de trás do apartamento das garotas. E também por não terem investigado nem lacrado o carro da feite, deixando assim que ele ficasse livre para qualquer pessoa ir lá mexer. Apenas em julho de 2014, os registros sobre as investigações nesse caso foram liberadas. E contrariando todas as suposições feitas anteriormente sobre o trabalho da polícia, eles aparentemente tinham sim investigado tudo. Ligações, mensagens, redes sociais e amigos. Nesse momento também divulgaram que no dia em que esse crime aconteceu, tinham encontrado próximo ao corpo um bilhete que dizia Eu não sou a cadela estúpida com ciúmes. A caligrafia nesse bilhete não chegou a ser analisada. Porém surgiu a suspeita de que a pessoa que cometeu esse crime poderia ser uma mulher. Quando questionaram aos policiais sobre essa pista, eles apenas responderam que ela não era relevante. Um amigo da feite também compartilhou com a polícia uma conversa com duração de 3 minutos, gravada sem querer em seu celular. A jovem teria ligado para o telefone desse amigo na noite em que tudo aconteceu. E ela não teria falado nada, mas dava para ouvir vozes e música ao fundo. Parecia que estava acontecendo uma conversa entre a feite e duas pessoas que pareciam ser o Eric e a Karena. Porque eles chegaram a se referir um pelo outro pelos seus apelidos. Como o áudio era bem baixo, foi necessário tratar essa gravação. E foi possível ouvir a feite chorando e pedindo ajuda. Já a Karena dizia Para o pai da feite, essa seria a gravação da morte da sua filha. Porém, a polícia não acreditou que essa gravação era do momento em que o crime aconteceu. Eles acreditaram que essa gravação era de vários meses antes de tudo ter acontecido. E que os três jovens estavam apenas tendo uma pequena discussão. No dia 23 de setembro de 2016, foi divulgada na mídia uma imagem gerada por uma empresa de teste genético de como o suspeito que deixou o sêmen na cena do crime pode parecer com base no fenótipo em seu perfil de DNA. De acordo com a imagem, o suspeito era de ascendência mista de nativos americanos e europeus ou latinos. A maioria dos seus marcadores genéticos apontavam também para a ascendência mexicana, colombiana e ibérica. Porém, ninguém se apresentou dizendo que conhecia essa pessoa ou com alguma outra nova pista. Até que no dia 16 de setembro de 2021, cerca de nove anos após esse crime ter acontecido, um homem de nome Michael Salgueiro Olivares, com 28 anos de idade, foi preso por ter tirado a vida da fate. Ele não era um suspeito originalmente, mas foi identificado por meio de amostra de DNA depois de ter sido preso por dirigir embriagado no condado de Wake. O DNA encontrado no local e a impressão da palma da mão na arma do crime, que era a garrafa de rum vazia, correspondiam a ele. É claro que ele não confessou ter cometido esse crime, porém com as provas contra ele, não teve como contestar. Até onde se sabe, ele e a fate não eram amigos nem conhecidos. Isso levanta a suspeita de que ele teria demonstrado interesse por ela no dia em que tudo aconteceu, na boate onde ela e a sua amiga estavam. Como ela não teria correspondido os seus avanços, ele a teria seguido, e ao perceber que a sua amiga tinha saído do apartamento, a deixando sozinha lá, ele teria aproveitado para atacá-la. Até a postagem desse vídeo, a sentença dele ainda não foi divulgada, mas provavelmente ele passará o resto dos seus dias na prisão. E a não ser que... Jamais saberemos por que tudo aconteceu. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like, e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!